E hoje, terça-feira, tem vídeo extra no canal e a gente vai mostrar um Outlet que tem aqui perto de casa. Dá uns 30 minutinhos de metrô pra gente. Hoje está frio, né? Super acessível, né? Super acessível de transporte público. Super acessível. Vale a pena. Depende da época do ano, mas vale a pena dar uma olhadinha. Então, vamos ver aí. E aí pessoal, tudo bem? E aí gente, tudo bem? Estamos aqui do lado de fora, vídeo extra. Está frio. Estamos aonde, Lê? A gente está indo hoje num Outlet aqui, na região de Vancouver, que é, acho que basicamente é o mais perto da gente, talvez o mais conhecido dessa região, né? No Canadá ainda. E a gente vai mostrar um pouco pra vocês. No Canadá ainda? É, porque tem muito Outlet em volta da gente nos Estados Unidos, entendeu? A gente está na cidade de Richmond, que é grande Vancouver. A gente veio de metrô, o metrô passou lá atrás. E é um Outlet que a gente sempre vem pra caçar. Vale a pena caçar. Talvez os preços dependem muito da época do ano. A gente já viu o preço que não vale a pena, o preço que vale a pena. Mas eu sei que vocês gostam muito de Outlet, gostam muito de compra. Acho que vale a pena a gente filmar um pouquinho e gravar esse vídeo especial hoje. E aí vocês podem dizer pra gente quem mora nos Estados Unidos, se é mais barato, se não é, se está barato no Brasil. Quem viaja muito nos Estados Unidos, dá uma comparação aí pra gente. A gente foi só uma vez nos Estados Unidos, né? Searam, né? A gente foi isso no Outlet lá, mas a gente acabou achando que era bem parecido com esse daqui. Então os preços não eram tão atraentes. Mas enfim, deixa aqui embaixo já. Já aproveita, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo. Isso aí. Olha, pra você que não conhece aí de Outlet Shoppings aqui na América do Norte, dificilmente um deles vai cobrar estacionamento. Então estacionamento aqui é enorme gigante, de graça. Só que tem um porém, né, Lê? Esse Outlet aqui, ele fica no lugar, ele é totalmente aberto, né? Então ele é daquela versão que tem as lojas e você entra, mas o corredor entre elas não é coberto. O que acaba sendo uma vantagem nos dias de verão, quando tem sol, mas também o transtorno quando está chovendo ou quando tem neve. Ó, a gente ainda aqui em British Columbia precisa usar máscara em determinados locais. Então, a partir do momento que a gente entra no perímetro ali da Outlet, eles pedem pra gente usar máscara mesmo que do lado de fora. É, embora seja aberto, eu até acho que é uma forma bacana porque tem muita gente circulando pelo menos aqui. É, é mais pelo motivo de que você entra muito rapidamente nas lojas. Então, estando de máscara já previne. Isso. Por isso que a gente, a partir de agora, vai aparecer de máscara no vídeo. Música E essa rede aqui atende tanto a mim quanto o Leandro, porque eu como carne vegana e aqui tem um lanche vegano e eu leio como um lanche normal. Então, é pra cá mesmo que a gente vai. Tá aberto? Não tem ninguém. Só nós. Então, bora lá. Música 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 Oh, oh, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Oh, 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 oh 6 am and I'm up again, I got tired of us Quanto? 35. Quantos conto? 35, né? Ah, o regular era 49. 25. Jason, I'm a rule passing time, I choose stacking dimes You snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capping space I won't stop till I hear him say Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la Oh, 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 la-la-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bora agora pra outra loja Veio que a gente encontra O Leandro já saiu com uma sacola Tchau 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 Gente, tem muita loja boa Tem loja tipo Levi's, tem promoção, Columbia, The North Face, Tome também Isso Vale a pena você conferir, se você tá turismo, obviamente, se você não volta de novo no Outlet, compra o que você achar legal Agora, se você tem tempo, vale a pena você vir uma semana e vir na outra também, porque Muda o preço, né? Muda, e talvez a gente não deu muita sorte hoje de mostrar pra vocês aqueles descontos incríveis, mas, enfim, quem sabe, se você tem com a janela, se você tem disponibilidade de vir mais de uma vez, é o que a gente faz, a gente vem de vez em quando, dá uma olhadinha e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente lembra e vem, já que o transporte público é de fácil acesso pra gente, né? Eu acabei de vir um casaco muito bonito, um... como é que é o nome daquilo ali? Um sobretudo? Um sobretudo, né? Um sobretudo na Gap, 49 dólares Tá barato Não levei porque a cor talvez não combine tanto Isso Mas, se tivesse sobrando, levaria de boa, porque o preço realmente tava em conta E uma coisa legal de falar, que se você que tá assistindo a gente e você não mora aqui no Canadá ou mora no Brasil, por exemplo, todos esses preços que a gente tá mostrando, eles têm uma uma crescima de 12%, mais ou menos, é isso? É A gente vai colocar a informação correta aqui na tela, que é o imposto, então lembra sempre Tem que lembrar disso Entender aí que o valor não é tão barato assim, tem mais uma porta atrás